Vamos lá para mais um vídeo de COD Mobile, hoje eu estarei mostrando a sensibilidade que eu utilizo para jogar COD Mobile no emulador GameLoop Muitas pessoas me perguntam qual é o tipo de sensibilidade que eu utilizo aqui na minha gameplay E aqui eu vou estar mostrando detalhe por detalhe e falando para vocês umas outras dicas para vocês poderem ajustar a sensibilidade de vocês conforme a jogabilidade e o mouse de vocês Rapaziada, eu utilizo o mouse da Fortrek de 8000 de DPI, porém eu utilizo 3600 de DPI na configuração do aplicativo, beleza? Isso pode fazer diferença aí em relação ao mouse, certo? A sensibilidade, eu acredito que vai de cada um também, às vezes a pessoa gosta de jogar mexendo mais o mouse, outras pessoas gostam de só dar uma mexidinha assim, pá e já dar o tiro, entendeu? Isso daí vai de cada um, por isso que eu aconselho vocês testarem no campo de treino, tanto a do multijogador e tanto a do Battle Royale, certo? Essa daqui é a configuração que eu estou utilizando no modo multijogador, beleza? Aqui eu deixo em personalizado, ajuste geral eu deixo desligado O que vocês vão fazer rapaziada? Vão pausando o vídeo aí, vão tirando o print ou assistem aí pelo celular e vão colocando a sensibilidade aí no emulador, certo? Eu não vou explicar pra que cada uma funciona, tá? Mas eu vou falar assim que, por exemplo, as que estão, que nem ó, eu uso o padrão 55, né? Que nem vocês podem ver Já 25 ali, 25, 20, 15 é mais para as Sniper, né? Que nem mira 4X, desculpe, do fuzil de precisão ali original da Sniper Então, onde está baixo, 25, é mais assim para luneta, de Sniper, essas coisas, beleza? Isso daqui é muito importante vocês deixarem em 50, né? Esses três aqui, pode deixar em 50 É sensibilidade de veículos aéreos, aqui, helicóptero, jato Sensibilidade de veículos terrestres, a moto, tal, quando você vira para o lado E sensibilidade ao vertical, é quando você está caindo do paraquedas Você pode estar olhando para os lados, a ing-switch, essas coisas, tá? E sensibilidade do disparo Tudo que eu coloquei na parte de cima, eu coloco idêntico aqui embaixo, beleza? Tá idêntico, certo? Aqui no giroscópio, rapaziada, o que eu faço? Eu ligo o ajuste geral, ó, geral, e faço o seguinte, ó Agora bugou E deixo tudo no zero, tá, rapaziada? Eu baixo tudo aqui para o zero Porque giroscópio é mais para mobile e não para emulador Aqui, mesma situação, ó Deixa ligado e bota tudo no zero, certo? Vou até deixar ligado aqui, mano Deixa tudo no zero Praticamente é isso Essa é a minha sense do multijogador Agora é a minha sense do Battle Royale Praticamente é a mesma coisa que a do multijogador Porém, adiciona uma sensibilidade a mais Por causa da sensibilidade de terceira pessoa Porém, eu deixo aí no meu padrãozinho, que é 55 também Aqui de 25, 25, 20, 15, 10, é mais para as snipers, né? Ou para a luneta 4x, 6x ou 8x, certo? Aqui eu deixo idêntico, mesma coisa E aqui na sensibilidade do disparo, tudo que eu coloquei lá em cima Eu deixo idêntico aqui para baixo também, beleza? O giroscópio, mesma situação Deixa aquele ligado e bota no zero Ó, deixa ligado aqui, ó Bota no zero também Porque isso daqui pode atrapalhar Isso daqui é feito somente para mobile, certo? E aqui na sensibilidade de visão livre eu deixei em 25 Na verdade, ali no multijogador eu acabei falando errado, rapaziada Que... Esse negócio aqui que deixa nos 50, né? É... Aqui eu falei que você pode cair da In Switch ou do Paraquedas No multijogador não tem isso Exceto num modo meio doido lá Que eles misturam com Battle Royale O modo que está tendo o torneio Então é um modo misturado Battle Royale com multijogador Então aqui você vai utilizar isso Mas no multijogador, na Ranked ou no Clássico, né? Na Casual, não tem isso Mas lá naquele modo do torneio ali Que mistura Gea Terrestre, que é multijogador Todos os mapeamentos bugados aqui no emulador Serve para isso, beleza? E no modo Zombies, modo clássico Praticamente a mesma configuração que eu utilizo no multijogador Ó, vou até passar rápido Porque é a mesma que eu utilizo no multijogador E aqui no Cerco Zumbi É a mesma que eu utilizo no Battle Royale Que nem vocês podem ver aí, ó Idêntica à do Battle Royale, certo? Então praticamente esse é o vídeo de sensibilidade É, eu aconselho vocês testarem isso no campo de treino, beleza? Aqui lá eu deixei 25, aqui tava 20 Vou colocar 25 também É, eu aconselho vocês testarem no campo de treino Pra você que não sabe como que faz pra entrar no campo de treino Entra no modo multijogador Vai em armamento, seleciona a sua arma que você quer selecionar E clica em testar aqui em cima Então automaticamente eu vou ir pro modo de treino no multijogador E no Battle Royale é a mesma coisa Entra no modo Battle Royale Seleciona ali a arma Só que no caso sim, seleciona uma sniper Uma assalte aí A mira que você quer, tá? E agora Aí você vai mexendo na sua sensibilidade Vai vendo como que ela tá ficando Aconselho você a ir reduzindo de 5 em 5 Ou aumentando de 5 em 5 Ó, seleciona a Battle Royale Vai lá na sua arma e clica em testar Então aqui automaticamente vai te mandar para o campo de treino do Battle Royale Certo? Aí você vai mexendo Pega uma sniper, pega uma assalte, pega uma SMT Normal, rapaziada, ó Caraca E vai indo, rapaziada Sem segredo A sensibilidade é mais de cada um Vai de mouse pra mouse Que eu nem falei no começo do vídeo Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de sensibilidade Para jogar Quad Mobile no emulador Gamelup Certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo, deixem um like Se inscrevam no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.